Música 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 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Música Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já está a caminho. Está a caminho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque... A partir desse momento todo, os aparelhos do avião devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Operação completa. Acione, freio seu acionamento, por favor. Vamos lá. 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 80 knots Passa 3 Gear speed closed 400 1, 10 O que é isso? O que é isso? Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de lodo. Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente. Senhoras e senhores, a partir de agora, nós começaremos o nosso serviço de lodo. Os que desejam, por favor, abrir a mesa em frente. Senhoras e senhores, a partir de agora. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 100 50 40 30 20 10 20 22 22 23 24 Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. Ladies and gentlemen, welcome to our destination. For safety reasons, keep seated until the seat belt warning light is switched off. Be careful when opening the luggage compartment for the removal of your carry-on items. They may have moved during the flight. Thank you for flying with us. We wish you a great day. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!